É que eu ligo uma mina que se é uma amiguinha que traz outra amiga pra vim se envolver Só putaria, mas vem sem esse, hoje tudo pode acontecer Uma bebe balinha, uma tá tirando a roupa, uma tá de cantinho, pode crer que já já fica solta Vou tratar com carinho, ela fazer carinho com a boca, amanhã nem me liga que eu vou tá de perdido com outras Não adianta querer algo sério, tá com os menores a cá, até a tropa do semistério Não adianta querer algo sério, tá com os menores a cá, até a tropa Uma bebe balinha, uma tá tirando a roupa, uma tá de cantinho, pode crer que já já fica solta Vou tratar com carinho, ela fazer carinho com a boca, amanhã nem me liga que eu vou tá de perdido com outras Não adianta querer algo sério, tá com os menores a cá, até a tropa do semistério Não adianta querer algo sério, tá com os menores a cá, até a tropa do semistério É que eu ligo uma mina que chama amiguinha que traz outra amiga pra vir se envolver Só putaria, mas vem sem esse, hoje tudo pode acontecer Uma bebe balinha, uma tá tirando a roupa, uma tá de cantinho, pode crer que já já fica solta Vou tratar com carinho, ela fazer carinho com a boca, amanhã nem me liga que eu vou tá de perdido com outras Não adianta querer algo sério, tá com os menores a cá, até a tropa do semistério Tá com os menores a cá, até a tropa do semistério Tá com os menotes, a cadeia tropa do sem mistério W5 no beat Passe recordes, melhor que tá teno